Olá companheiros, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui que eu vos falo foi uma pequena moto. Hoje vamos falar sobre Zimbábue, o país que nós visitamos. Zimbábue passou por maior inflação da história da humanidade. Isso por conta exatamente das políticas adotadas por Robert Mugabe. A partir do ano 2000 houve uma reforma de terra em que ele tirou a terra da minoria branca para poder dar a maioria ou poder criar uma igualdade de terra. Porque sem a terra é onde você vai desenvolver as suas atividades. Ele tinha compreendido isso, que era necessário poder criar uma política de reformas de terra para poder beneficiar também os negros que não tinham terras. Praticamente toda a terra estava nas mãos de uma minoria branca e essa foi uma política adotada em um período colonial. Quando chegaram os brancos no Zimbábue ou em toda a África, a primeira coisa que controlaram foi a terra. Aliás, delimitaram as fronteiras dos países africanos, depois que controlaram a terra. Então a minoria branca é que era detetora absoluta de terras na África. Então, após a proclamação da independência de alguns países, já adotaram de imediato a reforma de terra ou a expulsão dos brancos e levar as terras a distribuir a maioria negra que estava no seu próprio território. Que foi o caso de Moçambique. Segundo o discurso de Samora, em Moçambique não se expulsou base na raça, mas sim o colonizador. Até podia ser negro, mas a maioria, ou quase por completo, os colonizadores eram brancos neste caso. Foram andando 24 horas e tinham que levar só 20 quilos de coisas não importantes, porque podia ser 20 quilos de ouro. Então, aquela operação foi denominada 24-20 em Moçambique. Mas no Zimbábue não foi assim. Robert Mugabe, com o tempo, teve que adotar uma outra postura de reforma de terra. Elevar as terras e entregar também aquela maioria negra que não tinha as terras. Então, isso foi protestado com o Ocidente, em que o Zimbábue ficou isolado praticamente da economia mundial. E sabe-se muito bem que nenhum país é que nem também, pessoal, nenhum ser humano consegue viver isolado. Muito menos um país consegue viver isolado. E o Zimbábue passou por grandes crises econômicas por conta disso. E hoje vamos contar a história de um país que sofreu grande crise econômica por conta dessa política. E você, do outro lado, vai me dizer lá nos comentários se vale a pena ou valeu a pena a política adotada por Robert Mugabe de reforma de terra ou não valeu. É convidado a deixar aquele like, compartilhe com amigos e familiares e ajude esse canal a crescer. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que temos um projeto aqui que consiste em aulas de inglês, de francês, de xona, assim como outros idiomas africanos. Com isso, o valor vai ajudar o canal a crescer, porque poderemos patrocinar mais viagens. E essas viagens, vamos gravar vários conteúdos nas viagens para alimentar vocês de volta, de novo. Então, é uma coisa que vai haver um benefício mútuo. E se você achar que não precisa dessas aulas, não ajude. Pode ser com o teu fixe, tem um fixe na descrição. Só de querer ajudar, se você quiser contribuir, não quer aulas, mas quer contribuir para as nossas viagens, vai contribuindo. E se achar que também quer ajudar por outro e-mail, o S-Reunion e tal, você entra em contato comigo, ok? Vou deixar meu WhatsApp na descrição para qualquer outra coisa. Se quiser aula, entra em contato. Se quiser também contribuir, entra em contato. Ou se quiser conversas simples, também entra em contato comigo, porque estou aberto a conversar com todos. Aqueles que querem ajudar, não financeiramente, apoio moral ou apoio em ideias, tudo é bem-vindo. Então, nós queremos continuar com o nosso projeto. O grande patrocinador, o grande patrão desse grande projeto é você do outro lado da petelinha. O dólar zimbabueano, essa moeda, sofreu uma grande inflação que vocês nem podem imaginar. Tinha uma queda acentuada mensal de 4.500% de taxas oficiais. Atenção, de taxas oficiais. As taxas extra-oficiais, a queda era até de 9.000%, que era o dobro da taxa oficial. O 2009 tornou-se um marco histórico, porque foi a partir daquele ano que o governo zimbabueano, para poder estabilizar a economia, adotou o dólar norte-americano para poder circular no seu próprio país. Isso, atenção, isso ainda não mudou. Até hoje ainda circula o dólar norte-americano no Zimbabue. Mas primeiro vamos contar essa história da hiperinflação, depois vamos contar a história vivida na economia zimbabueana atual. Não a história que nós ouvimos, mas sim a história que nós vivemos lá. Não obstante, também no mesmo ano de 2009, permitiram o uso de moedas dos países vizinhos, como o Pula de Botsuana, para quem não sabe. O Botsuana usou uma moeda chamada Pula. Outra economia bem estável, que é exatamente a economia sul-africana, tinha que usar também o RANDE da África do Sul, para poder animar um pouco a sua economia. Então, vamos dizer, passou-se a usar o dólar norte-americano, o dólar zimbabueano, Pula, assim como o RANDE. Então, quatro moedas passaram a circular nesse país, nesse período de 2009, a vir para os anos atuais. Mas depois vamos poder explicar exatamente o que está acontecendo nos anos atuais. O dólar zimbabueano foi banido por um tempo, ou saiu da circulação no mercado zimbabueano, mas depois voltou em 2019, voltou a circular normalmente no país. O zimbabue já foi considerado o celeiro da África, uma economia próspera. A partir do ano 2000, o zimbabue começou a apresentar uma história de deficiência econômica, uma hiperinflação. encontrou-se numa profunda crise, além da inflação, o alto índice de desemprego, uma pobreza crônica, a escassez de combustível, de alimento, assim como da moeda estrangeira. Em 2007, foi lançada uma cédula de 200 mil dólares zimbabueanos, que, apesar do elevado valor de face, era só capaz de comprar um quilo de açúcar. Eu tinha pensado que estava na pior situação da história, esse estava enganado, sim. Em maio de 2008, lançaram uma cédula de 500 milhões de dólares zimbabueanos. E em junho do mesmo ano, lançaram uma cédula de 100 bilhões de dólares zimbabueanos. A maior designação de uma nota vista na história, mas correspondente a 100 dólares norte-americanos, houve uma reforma monetária que entrou em vigor em agosto daquele ano. Ainda um produto interno bruto de Zimbabue começou a apresentar alguns decréscimos, por exemplo, em 2002 teve menos 4,4%, e em 2003 teve menos 10%, ou 10,4%. Em 2004, apresentou menos 3,8%. Em 2005, menos 5,3%. Em 2006, apresentou menos 4,8%. Em 2007, menos 5,8%. Em 2008, menos 3,8%. No Zimbabue, na verdade, o que circula mais é a nota de 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares, até 20 dólares norte-americanos. Essas notas estão disponíveis, sim. No Zimbabue não tem nota de centavos de dólar. Então, enfrenta-se várias dificuldades, por exemplo, para estipular o preço de produtos pequenos, em que o seu preço tem estado abaixo de 1 dólar. Esse é um grande problema que nós enfrentamos no Zimbabue, em que, por exemplo, você tem que chegar em um estabelecimento comercial com uma nota de 1 dólar, você paga e leva o produto que você pretende e te dão a opção para você levar o segundo produto para poder fechar o seu valor. Eu acompanhei brasileiros a dizerem que balneários públicos no Brasil não se pagam, mas, especialmente, aqui na África, os balneários públicos pagam, sim. Quando falas de público, é só para diferenciar o privado e o público, neste caso. O privado aqui quer dizer que é balneário que está na casa de alguém. É balneário de alguém que usa só com a sua família. Quando é público, é um balneário que serve para todo mundo, mas isso não significa que não será pago. Você vai ter que pagar um certo valor. Então, no Zimbabue, quando chegamos lá, estávamos para usar um balneário público, por exemplo, a pessoa que está a cobrar o valor, está a 50 centavos de dólar a usar aquele balneário público. Mas, já que aí não existem 50 centavos de dólar, você terá que pagar um dólar. Ao sair do balneário, você passa a levar um pacote de bolachas para corresponder o seu valor. Isso é praticamente obrigatório. Ou se você não quiser também levar um pacote de bolachas, você vai ter que deixar um dólar e você vai embora e seu valor fica lá. Não é exatamente isso. Como funciona? Você quer pagar um transporte público, normalmente para circular no centro da cidade, em Harara, transporte público como chapa, vans, para os brasileiros, para compreenderem melhor, para não chamarmos de chapa, os iasses, por exemplo, que são usados como transporte público, são uns 50 centavos de dólar. Então, quando é assim, você paga um dólar, eles são capazes de dar um troco de 10 zigs. Ok, chegamos num ponto aqui. Atualmente, no Zimbábue, usa-se três moedas. O Zimbabueano usa-se o dólar norte-americano e agora acabaram de introduzir o ZIG. Então, quando um dólar norte-americano está para 16 zigs, mas quando você usa um certo serviço que dá 50 centavos de dólar, se eles tiverem 10 zigs, vão te dar em mão para você levar o teu zig para casa, porque aquele zig é que corresponde quase a 50 centavos de dólar. Mas se formos à prática, 50 centavos de dólar são 8 zigs, não exatamente 10 zigs. Não sei se vocês estão a compreender como funciona a economia zimbabueana, porque não tudo está 1 dólar ou 1 dólar. Você está para comprar um refresco deste aqui. Não estou a fazer a publicidade da Coca-Cola, mas está bom. 50 centavos de dólar. O valor de 50 centavos de dólar no Zimbabue não existe, então terá que tomar duas Coca-Colas. Se você não quiser tomar, vai deixar a outra. Ou terá que procurar alguém para tomar a segunda Coca-Cola na sua conta, porque já está paga. Para vocês perceberem, uma cerveja de 750 mililitros está 1 dólar e meio. Então, você tem que andar com um amigo que não bebe, talvez, para poder levar uma cerveja. Você paga 2 dólares, você leva uma cerveja, teu amigo leva um refresco. Ou terá que tomar uma cerveja, depois toma a segunda, para poder pagar 3 dólares. Então, é assim como as coisas funcionam no Zimbabue. Vão conhecer um supermercado, então vocês vão poder ver como são os preços, vão comparar com a vossa realidade. Mas, eu gostaria de vos informar também que o Zimbabue está numa recuperação enorme da sua economia. E aí, você vai ver como são os preços. Não é? 3.2$ Eu tenho... 2.1... Vou... 5... 8 cent... Ah? 8 cent... Oh, e tem 10 centavos? Esse pão aqui 1 dólar por 2 Dólar por 2 Dólar por 2 1 dólar por 2 desse Olha só o que eu quero dólar não é outra moeda um dólar e vinte centavos essa é uma questão 300 né e este ponto de semana é um 300 mililitro está 0.40 dólar dois litros um ponto de semana é quase dois dólar e tomate só se aqui tá noventa noventa centavos dólar aquel tá um dólar sal fino tá 50 centavos esse é um quilo ok a maio maionese dois dólares e quarenta centavos e depois esse dois letras do dólar três três dólares esse colgate é bom tá quanto um dólar e dez centavos tem um dólar e quarenta centavos e são 10 mililitros e este aqui não é sem milímetros não é sem milímetros dois a por frente a dois dólares e vinte centavos o pai dele que foi a o pai dele e atuando foi comprando três tem um de onde para selana é o grátis né são três dólares e 33 centavos o que é isso é um dólar e cinquenta e cinco centavos este é qual o tamanho cento e cento e setenta e cinco gramas tentou o tentou o gol da UNDODA 1 dolar seõe de cinco centavos 60 centavos agora o meu quebrar mim o dom é treinta centavos total eu não conheço essa marca depois temos aqui para o texto está um dólar e treinta centavos farinha de milho E agora vamos lá tirar a gente aqui. Farinha de quantos quilos é isso? Ah, quantos quilos. Dez. Ah. São sete dólares. Sete dólares e cinquenta centavos. Sete dólares e cinquenta centavos. Almoço. Cadernos daqui é uma coisa. Cadernos, como é esse? Em Moçambique não tem success book. Vem com um específico com um quadradinho. Mas quando éramos crianças, nós tínhamos isso. Isto está a quanto? Quatrocentos e dezenove dólares. Ok? Quatro bocas. Com fórum e tudo mais. Antas Gold. Uma garafa. Um dólar. Isto aqui é Chibuco. Chibuco. Uma bebida tradicional e típica daqui. Isto está a quanto? Cada? Este aqui é industrializado. Industrializado. Um dólar e meio. Aqui é Castle. Vamos mostrar. Cada cerveja dessa aqui está a um dólar e meio. Açúcar está a dois dólares e meio. Isto são quantos quilos? Dois quilos. São dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Está a sete dólares e setenta centavos. Cinco quilos. Dois quilos. São quarenta dólares e 25 quilos. Este aqui é long grain. Cinco dólares e noventa centavos. 6 dólares 90 centavos, 5 quilos. Vamos lá no leite, né? No leite não. Leite. O que é isso aqui? 7 dólares e 30 centavos. Chicken? Ah, a galinha. São quantos quilos? 10 quilos. 10 quilos. 2 quilos, 7 dólares e 30 centavos. É galinha congelada, né? Este também está quantos? São 2 quilos também? Ah, 2 quilos, quantos dólares? Acho o mesmo valor, né? Esse é? Carapau. Carapau, 1 quilo, né? 1 dólar e 87 centavos. São 2 dólares. Ah? 2 dólares, aquela aí, não sei, são quantos quilos. O dia será um acento, né? Está tudo vazio. Vamos, vamos. Aceto os outros, que eu vou dar pra gravar. Vamos lá. 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 Hoje é o nosso terceiro dia nesse marco, então estamos no ônibus de volta para o montar, então durante a viagem encontramos um vendedor ambulante de ovo e achamos interessante intervistar ele e como vocês podem ver ele está bem vestido, então isso nos chamou muita atenção. Como vocês podem ver, sapato de baixo para cima e gravatado. Então eu vou perguntar o nome dele e o que ele faz na vida. Então eu vou perguntar o nome dele e o que ele faz na vida. Sim. Então é isso que ele faz na vida. A gente vai levar por lá e tal despedidos está Вторamente adulada para os O que é a família de Zimbabue? Medicina deનos Obrigado.